Bom dia gente, hoje vamos fazer aqui um pudim de leite, rápido, fácil, primeiro de tudo eu gosto de fazer a calda, utilizei mais ou menos uma xícara de açúcar, não vai nem mesmo uma xícara, vai mais, deixa um risquinho, um pouquinho menos, eu faço direto no fogo, aí você não suja duas vasilhas, né, enquanto isso eu já botei um pouco de água aqui, vou botar mais um pouquinho, vou botar no fogo aqui pra já ir esquentando, um pouquinho de vinagre, de álcool, só pra não pretear mais a panela, deixa eu achar a tampa dessa panela, aqui, minha calda já tá, ó, pra achar o fogo, pra não queimar, Enquanto isso eu já separei aqui o leite, o leite condensado, os ovos, deixa eu colocar aqui, ó, quatro ovos, Então o que que vai? Quatro ovos, uma caixa de leite condensado e uma caixinha e meia que eu vou medir depois que eu tirar esse leite condensado aqui, vou medir o leite, somente isso, depois eu vou jogar aqui nessa forma, a hora que tiver, né, ela toda prontinha aqui a calda. Deixa eu pegar um pano de prato pra eu segurar essa forma aqui, né, que tá bem quente. Não, gente, não é pra cair aqui dentro, pelo amor. Ó, gente, nesse ponto aqui já dá pra desligar. Desligo, agora vamos só passar aqui. Então você espalha essa calda em volta aqui. Viu que foi rapidinho? Você pode fazer com açúcar que você tiver. Eu gosto de fazer bolos, você pode fazer, é melhor fazer com açúcar refinado, viu, porque o bolo ele fica mais fofo com açúcar refinado. Essa calda aqui, ela fica pronta mais rápido com açúcar refinado, né, você pode estar fazendo com cristal, pode estar fazendo com orgânico, eu uso muito açúcar orgânico, para as geleias. Às vezes eu não tenho também esse daqui, porque esse aqui eu não uso muito não, mas ele é, o açúcar refinado ele é melhor pra essa parte assim de bolo, fazer esse calda de pudim. Ó, agora eu reservo ele, não precisa botar na geladeira, não precisa, né, botar no freezer, porque esse aqui ele seca rapidinho, gente, é só eu deixar ali ao tempo de eu bater o pudim no liquidificador, isso aqui tá pronto. Ó, tá bom? Então, caramelizei, agora vou reservar. Agora vamos aqui com os ingredientes pra fazer o pudim, né, vou botar aqui o leite condensado. Eu vou utilizar uma medida e meia dessa caixinha de leite, tá? Já aproveito e dou uma mexidinha pra pegar o restante do leite condensado que ficou na caixinha, né. Agora a gente vai pegar aqui quatro ovos. O ovo é sempre bom você tirar ele, quebrar ele de um por um. Né, porque aí você não corre o risco de perder tudo com o ovo, vai que você pega um ovo estragado. Esse aqui, são aqui das nossas galinhas caipira. Olha, eu gosto de tirar esse branquinho e um pouquinho dessa pele da gema, porque, gente, isso dá o sabor do ovo. E eu não, né, não sabe, ninguém gosta, né, de comer um pudim que tem um sabor de ovo. Ó, a gente vai bater. Ó, a gente bati aqui. Aí, agora eu vou passar pra cá. Ó, você viu, meu caramelo já tava sequinho. Fiz só uns minutos e ele secou bem rapidinho. Agora a gente vai botar aqui, né, uma panela. Aí você pega um pedaço de papel alumínio, tá? E eu gosto de, ó, essa parte brilhante é a parte que esquenta mais. Então você põe sempre a parte brilhante pra baixo. Vamos lá. Esse alumínio que eu tenho é daqueles grandes, aquele rolo mais comprido, né? Mas por isso que ficou grande. A gente faz assim porque na hora que tá fervendo, entra água aqui dentro. Aí, vamos botar agora na... Vou botar na tabaça. Aí, agora eu vou botar o fogo. A água já tava se revendo. E vou marcar aí... Gente, vou marcar 45 minutos. Vou botar pra passar pra isso aqui. Ó, gente, vamos desligar aqui. Né, que deu tempo ali. Ficou 50 minutos. Até acabou a água, acho. Vamos ver aqui. Ó, na hora. Tem que ver como é que é? Tem que cuidar com a água. Olha que bonito. Vamos ver se... Agora a gente vai colocar na geladeira pra gente desenformar. Só um pouquinho na geladeira, só pra ele... Ele vai ficar bem... Tá bem maciozão, né? Tá aqui. Aí, depois vamos desenformar ele, beleza? Então, gente, ó... Eu coloquei nesse... Em cima desse prato pra ir na geladeira, né? Pra ir na geladeira, né? Pra ir pra estar quente. Ó, dá aquela mexidinha pra ver se ele tá soltinho. E vamos virar. Hora da verdade. Ai, que delícia. Ó, deu mais... Estoradinha aqui do lado. Mas, ó... Nosso cantinho... Vamos tirar um pedaço. Tirar esse pedacinho aqui que deu uma quebradinha aqui do lado. Nossa... Que delícia. Hum... Ó, gente. Hum... Faz aí. Você vai amar esse pudim. Uma delícia. Acho que eu já... Esse pudim a gente faz em casa... Há muitos anos. Né? Tá bom? Obrigada, gente. Gratidão por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até uma próxima. E... Aquilo ali. Já aproveita... Se inscreve no canal... Se não é inscrito ainda... Deixa o seu joinha... Que é bem importante aqui pra gente. Deite no coração, gente. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.